1 Samuel, capítulo 17, o último versículo, que é o versículo 58, nós vamos ler prosseguindo o 18. 1 Samuel 18, vai no 18, depois você volta um pouquinho e aparece o 17. 1 Samuel 18, vai no 18, depois você volta um pouquinho e aparece o 17. Imagina a cabeça do Golias, para acertar uma pedrinha, imagina a cabeça do Golias. Davi volta, nessa hora que nós vamos começar a ler a história. Davi volta para onde Saul está. E quando Davi entra na presença de Saul, ele está com o cabeção do Golias na mão. Imagina. Por quê? Quando nós vencemos em Deus, presta atenção, não vem que essa falsa ideia de humildade, que isso na verdade está tudo enrustido no povo. Ai não, eu sou humilde, eu não preciso falar. Deus te deu? Mostra. Tá bom? Então, Deus deu a cabeça de Golias na mão de Davi. O que Davi fez? Colocou no bolso e foi embora? Não tampa aí para ninguém ver, não. Davi pegou a cabeção dele e veio arrastando como troféu. Se Deus te der algo, vem arrastando como troféu. Não para você se mostrar melhor que alguém, mas para você falar para todo mundo que o Senhor foi por você. Tá entendendo? Diga, o Senhor é por mim. O Senhor é por mim. Não, então não esqueça disso. Deus fez algo por você na humildade, com honra e glória para o Senhor. Davi pegou a cabeça e foi arrastando. Imagina. Onde ele ia? A cabeça estava atrás. Entrou na presença de Saul. Coloca o meu fundo, por favor. Entrou na presença de Saul, e aí nós começamos aqui. E disse-lhe Saul. Volta no 57, meu irmão. 5, 7. Voltando, pois, Davi. Vou ler aqui na tela. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul. Trazendo ele na mão a cabeça dos filisteus. Então para com esse negócio de, ai, não, eu sou humilde, não vou falar que Deus, me deu, usa, irmão. Usa e usa mesmo, tá bom? 58. E disse-lhe, Saul, de quem és filho? Presta atenção numa coisa, se você quiser acompanhar na tela, você olha a tela e me vê. A primeira vez, quando Davi chegou, Saul fez a mesma pergunta. De quem tu és filho? De quem ele é filho? E disseram, filho de Jessé. Guarda aí, você vai entender daqui a pouco. De quem agora ele volta? Saul já sabia da resposta. Agora ele volta, vitorioso. Vitorioso. Presta atenção. De quem és filho, jovem? Hein? Ele responde. E disse, Davi, filho do teu servo, Jessé, o Belemita. Presta atenção numa coisa que eu quero falar para você. Podemos dar retorno mais aqui para mim? Presta atenção numa coisa. A primeira coisa que o diabo vai perguntar sobre você é, qual é a tua origem? Quem é que te gera? Quem é que está fazendo você crescer no Senhor? Que unção está sobre você? Que capa está sobre você? Que nível de intimidade de Deus você tem? Porque quando você peca, o diabo ele é o primeiro a chegar na presença de Deus e falar, haha, eu posso tocar nele. Caiu, vacilou. E Deus vai falar, realmente. Até a hora que você chega na presença de Deus e fala, Senhor, eu errei. O cão aí está certo. Mas o Senhor me perdoa? Tu olha e tu não vê mais o diabo. Amém? Então para com esse negócio, porque em 1950, não, muito longe, né? A pessoa já está com uns 70 e poucos anos. Em 1980, né? Eu errei. Ah, mamãe. Apaga. Já pediu perdão? A graça já te banhou? Então está livre. Poucas pessoas entenderam. A graça já te banhou? Então está livre. Amém? Amém? Quando você sai uma palavra daqui, você pega, você concretiza isso na hora de você. Aí o diabo vem, de quem tu és filho? Sabe o que quer dizer isso? Quem é que gera você? Que pai está gerando você? Que unção está gerando você? Que unção está transformando a sua vida? Deus é o Deus, o pai de todos os pais. Mas aqui na terra, quem é que está gerando? Qual unção que está gerando você? Qual? Quando você descobre isso, quando você descobre isso, vão te perguntar de quem tu és filho. Eu sempre digo isso. Eu tenho que usar os que estão perto de mim. Muitas vezes as pessoas veem o Miquéias no Vitor. O Vitor tem o jeito dele. O Vitor tem o tipo dele. O Vitor tem o modo dele. Mas veem o pastor Miquéias no Vitor. Por quê? Quem gerou? Que unção está sobre ele? Quando você entende isso, não é, ah, mas eu tenho que ser igual a você. Não. Deus não fez, ninguém roubou. Você não vai ser igual a mim. Mas se você estiver debaixo dessa unção, você vai operar muitas vezes da mesma forma. Louca, extraordinariamente louco diante de Deus. Vai. Vai receber paulada igual eu recebo. Glória a Deus. Você vai entender como dói. Vai. Mas vai viver na glória também. Está entendendo? Preste atenção. Tem um pedreiro lá em casa. Depois de muito tempo, nós vamos reformar o banheiro de casa. Eu nem sabia disso. Minha mãe que falou ontem. Sabe que... E ele chegou em casa falando assim, ó. O pedreiro. Cadê minha mãe? Está para lá. Quantos meses que ele fica sem emprego? Todo ano? Quatro meses? Quatro meses. Todo ano parece. Ele falou, parece uma maldição. De... Como que é? No meio do frio, não tem emprego nenhum. De maio a setembro, não arruma emprego. E a gente juntou um dinheiro lá para reformar o banheiro, porque precisava. E aí, ele... Presta atenção, irmão. O que é nível de intimidade e nível de glória? Eu não preciso botar a mão na cabeça de ninguém. Basta que você entenda. Entenda uma coisa. Quando o Senhor diz que nós estaríamos debaixo da nuvem da glória. E a nuvem da glória traz provisão. Todos que entram, pegam de tabela. Amém? Aleluia. Então, quando você está orando aqui, você está a sua família sendo tocada lá. Nem entendem, mas está sendo tocada lá. Ele começou o trabalho em casa. Ele tem quase dez, cinco pedidos. Gente autorizando trabalhar, trabalho. Cinco pessoas. Você vem? Você vem aqui? Preciso agora. Ele, não, agora eu não posso. Agora eu comecei um serviço lá. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando você está certo com Deus, as pessoas são abençoadas só de pisar na terra que é tua. Está entendendo? Eu estou falando isso porque não é só comigo não, irmão. Isso tem que acontecer com você. Vai um demônio olhando na sua casa? Entrou ou entra para ser liberto ou não entra. Está entendendo? Uma vez eu lembro quando eu era pequenininho, a gente estava no ponto de ônibus com a minha mãe. Aí chegou lá aquelas bruxas de Lea Mão. Que é bruxa. Tá? Chegou lá para Lea Mão. Leu a mão de um, leu a mão de um. Chegou nela. Eu lembro, eu era pequenininho. Chegou nela, a mulher fez. Se ele buxou no chão, não fez nada. Só de olhar na presença de Deus em você, a pessoa cai. A pessoa se afasta. Está entendendo? Você tem que andar nesse nível. Você tem que andar nesse nível de intimidade para perguntarem para você. De quem tu és filho? De quem? Está entendendo? Eu sei, eu sou, e a minha vida com Deus é uma vida, o meu ministério é um ministério que muitos não entendem. Porque as pessoas, elas olham para a minha idade, as pessoas elas olham para o jeito que eu sou e falam, é uma criança, é um menino. Eu não sei tudo, eu tenho que aprender muito ainda. Só que quem para e presta atenção no Deus que está dentro de nós, reconhece a autoridade apostólica. Está entendendo? Porque o Deus faz. Davi era isso. Pequenininho. O descartado. Ele era ruivo. E naquela época os ruivos não eram considerados muito bons não. Imagina um ser, irmão, com a cabeça vermelha lá. Pensa. Estou brincando com ela que eu já brinquei com ela da cabelo, tá bom? Esse pastor não sabe o que fala. De quem tu é filho? Ele disse, eu estou filho de Jessé. O Belemita. Continua no 18, roda aí. Agora preste atenção. Interrompe-se uma história. E parte para a outra. Olha só. E sucedeu que acabando ele de falar com Saúl, a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi. Pode ir, até o 5. E Jônatas o amou com a sua própria alma. E Saúl naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para casa do seu pai. E Jônatas e Davi fizeram aliança. Porque Jônatas o amava com a sua própria alma. E Jônatas se despojou da capa que trazia sobre si. E deu a Davi. Como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saia Davi aonde quer que Saúl enviasse. E conduzia-se com prudência. E Saúl o pôs sobre os homens de guerra. E ele era aceito aos olhos de todo o povo. E até aos olhos dos servos de Saúl. Volta no 1. O que tem a ver tudo isso? Jesus quer fazer aliança com pessoas. Amém? Mas para isso, irmão. Primeiro você vai ser motivado. Presta atenção. O Espírito Santo não obriga. Deixa eu corrigir uma pessoa. Umas pessoas que falam assim. Às vezes até eu erro. Às vezes as pessoas falam assim. Deus me incomodou. Deus não incomoda. Deus constrange. É diferente. Não, Deus me incomodou de trazer uma palavra. É forma de expressão. Não está errado dizer isso. Só que eu quero que você entenda o sentido real. Deus não incomoda. Ele incomoda o inferno. Mas nós, como filhos de Deus. Deus não incomoda. Deus nos constrange a fazer algo. Deus nos constrange a amar o próximo. Deus nos constrange a dizer alguma coisa para alguém. Deus nos constrange. Por quê? Porque Deus não é o diabo que chega aí. Não. Ele fala, eu posso? Ou não? Se você deixa, ele entra. E se você fala, agora sai. Ele também sai. Deus nos constrange. Deus não vai pegar você e falar, vai para a igreja. Não. Você está pecando? Deus não vai dar um raio do céu. Para de pecar. Não. Deus nos constrange a não pecar. Deus nos constrange. Então, entenda. Davi estava naquela situação. E Jonatas olhando o pai, Saul e Davi naquela situação. Imagina. Nenhum homem tinha sido corajoso o suficiente para enfrentar o bendito do Golias, do cabeção. E agora ele vê Jonatas, vê Davi descendo com a cabeça até na presença do pai. E o pai falando, de quem é esse menino e filha? Está entendendo? E sucedeu que acabando ele falar com o Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Ligação de alma é ligação no espírito. Existem tipos de amor. Não é só o amor sexo, o sexual, o eros. Não é isso. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Por quê? Porque Deus já havia preparado para Davi, preste atenção, alguém dentro da linhagem real, para passar toda a estrutura profética e de reino para Davi. O que eu quero dizer com isso? Deus preparou promessas para você. Deus preparou algo para você e você não vê situação de como chegar naquilo lá. Deus vai levantar um Jonatas que vai amar você, que vai se ligar com a tua vida e ele vai te entregar tudo que o reino tem que te entregar. Esse é o poder da aliança. Essa é a diferença que as pessoas não entendem. Porque as pessoas querem abrir portas. Eu acho um absurdo. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu fui pregador itinerante durante 10 anos. O que eu mais sofri foi portas fechadas na minha cara. Sabe por quê? Porque eu não abro portas com a minha força. Deus é que me levou em todo lugar. Eu nunca fui pregador itinerante como ofício secular. A minha força profética era o meu entendimento que Deus abriria as portas para mim. E eu não coloquei o pé em nenhum lugar onde eu abri as portas. Nunca. Mas as pessoas procuram. Quantas vezes eu não recebo. Ô pastor, deixa eu pregar na tua igreja. Não. Se ofereceu, vem. Porque profeta vem quando Deus manda. E quando Deus manda, Deus vai falar com o pastor, com o líder da igreja. Para falar, para trazer o fulano aqui. Não é errado você divulgar o trabalho. Não estou falando isso. Estou falando daqueles que empurram a porta com o pé. Ô, deixa eu pregar lá. Parece. Que nojo. Eu fujo de gente assim. Fujo. Quanto tempo faz que eu estou para agendar vocês aqui, não é? Conhecemos, ó. Uns 4 ou 5 meses. No tempo certo, Deus faz as coisas. Por quê? Deus traz alguém que ama a tua alma. Para levar você na onde Deus quer que você vá. Em todos os níveis. Estou saindo da gripe. Presta atenção. Jonathan se ligou com a alma de Davi. Sabe quando você chega em alguém? Nossa. Meu Deus. Parece que eu te conheci há anos. Sabe? Mas como é que nós se ligamos assim? Como é que a gente tem a alma ligada com alguém para nos ajudar? Quando nós falamos de paternidade e essa igreja caminha com a paternidade, é porque as igrejas estão acostumadas a quê? Pastor sentado na poltrona bonita. Os líderes que se lasquem. Resolvam a vida dele. O pastor tem que sentar na cadeira bonita. Não é? E aí o camarada faz o quê? O camarada faz o quê? Nada. Não estou falando de ninguém. Estou falando de mim. Estou falando o que Jesus me disse. Eu não quero você assim. Quando nós falamos de paternidade, é o cheiro meu e o teu cheiro tem que estar junto. A alma tem que estar ligada. O espírito tem que andar junto. Não é ser robô. Não é isso. Repito. Não é isso. Você vai ver muitas vezes estampada a unção que Deus me deu em muitos de vocês. Porque se ligou na alma. Está entendendo? Ah pastor, isso não é bíblico. É bíblico sim. O osso de Eliseu curava. Mesmo o homem morto. Porque a unção estava recorrendo. A unção estava concentrada em Eliseu. A unção que era de Elias. Não teve como passar. Por uma série de coisas. Porque Gease foi um camarada que ficou de olho no dinheiro de Namã. Eliseu não. Entenda uma coisa. E a alma de Jônita se ligou com a alma de Davi. Não fala para mim. Mas com quem você tem a alma ligada? Repetindo a pregação da pastora Cleo. Você é influenciado ou influenciador? Quem está gerando? Eu tenho certeza irmãos. Alguns não entendem. Mas alguns já começaram a entender. Tem pessoas alguns dias que mandam para mim. Pastor, está tudo bem? Ai, tudo bem. Está não pastor? É né? Porque está sentindo o que eu estou sentindo. Tem pessoas que escrevem. E aí ó, está tudo bem? Não está. Não está. Não está. Sabe o que é isso? Ah, mas eu nunca senti isso. Então eu não sou filho. Não é isso que eu estou falando. Tem pessoas que Deus faz isso. Mas Deus pode se ligar com a alma de alguém. Para você ser intercessor com ela. Por ela. Imagina. Joana está olhando Davi. E tudo acontecendo aquilo. E a alma dele se junta. Se liga com Davi. Olha aqui ó. E amou como sua própria alma. Quanto custa o seu filho? Seu filho tem valor? Seu filho tem valor? Não né? Porque ele custa igual a sua alma. Pensa que Jônatas era filho de Davi. Filho de Saul. E já estava decretado sobre Davi. Porque isso aconteceu antes. Que Davi seria o rei. Imagina. O sucessor. Aquele que deveria. Entre aspas. Reinar no lugar de Saul. Estava se ligando. Com a alma. De Davi. Sabe o que é isso? Eu recebi uma palavra ontem. Todo perseguidor. Como que é? Todo ungido é perseguido por um caído. Saúl já tinha. Sai caído muito tempo. E Deus usa o filho do homem. Não Jesus. Jesus usa o filho do homem. Jônatas. Para beneficiar Davi. O filho dessa encrenca que você se moveu. Vai ser o meio para Deus te abençoar querido. Não entendeu ainda? Aquilo que você não espera. O meio. O meio. Daquilo que estão te machucando. É que vai te abençoar. Está entendendo? Precisa fazer força. Não precisa ir na sua força. Vai na força dele. Porque Davi aconteceu isso. Porque Davi olhou para o gigante. Ou. Fumaça. Quem visita. Quem visita acha louco. Mas vocês vão acostumar. Aleluia. Davi. Davi. Olhou para o gigante. E disse. Eu não vou na minha força. Eu vou na força do Senhor. E por ir na força do Senhor. A alma de Jônatas se liga com ele. Olha o que acontece depois. Passa aqui. Dois. E Saúl naquele dia tomou. E não permitiu que voltasse para casa o seu pai. E Jônatas e Davi fizeram uma aliança. Porque Jônatas o amava como a sua própria alma. Você é disposto. Segura aí. Você tem disposição em amar alguém como você? A ponto de dar a sua vida. Dar o seu dinheiro. Por ele. Quando Deus me ensinou o que era paternidade. Deus me pediu isso para muita gente. E eu tinha que tirar de mim para dar para o outro. E ainda tenho que fazer isso. Mesmo me machucando. Mesmo gente me ferindo. Muitas vezes o Senhor fala. Pega de você e dá para ele. Parece milagre irmão. Às vezes eu vejo assim. Eu vou arrancando uma camisa. Dou para um. Vou arrancando uma camisa. Dou para outro. E o armário não para de ficar cheio. É. Isso é viver fé. Viver fé no cartão é fácil. Fé é chamado Visa. Mastercard. Isso não é fé irmão. Tá. Não é fé não. Você está disposto a fazer isso? Porque só tem aliança quem está disposto a fazer isso. Aí canta aquela. Crente não conta mentira. Crente canta mentira. Não é? Como um farol. Você quer farol? Você quer ser farol? Quer ser estandarte? Então tem que fazer diferente. Ó. Fala para o teu irmão que você ama ele. Não vou falar para você. Você ama essa pessoa que está do teu lado mesmo? Ama? Eu aprendi isso irmão. Às vezes eu chego em alguns lugares. Não conheço a pessoa. Não conheço. Mas. Gente que amor eu sinto para aquela pessoa. Isso é poder de aliança. Isso é poder de aliança. Aquele que é aliançado com o pai. E lembra. Quem lembra da profecia aqui. Na virada do ano. Da aliança gigante que tinha dentro da igreja. Lembra? Quando eu liberei a palavra do. A direção apostólica. Quem tem aliança anda com ele. Olha o que acontece quem tem aliança. Você lê aqui. Eu leio aqui da minha. Aqui eu anotei algumas coisas. Versículo 4. Despojou Jônatas. Repete comigo. Capa. Armadura. Armadura é a mesma coisa que vestes ali. Está bom? Está diferente a tradução. Espada. Arco. E cinto. Pega a cena. Saúl. Davi. Saúzão lá caído. Já perseguindo o menino. De quem você é filho? Ele não perguntou de quem você é filho amado. Não. De quem tu é filho? Porque eu sei que tu vai reinar no meu lugar. Quando se perguntam de quem é filho é para exterminar toda a genealogia. Está entendendo? Mas Jesus não permite. E Jônatas vendo aquilo. Davi falou. Saúl falou. Não sai daqui. Você não volta para a tua casa. Você vai ficar com o povo. Com os guerreiros. Aí imagino que Jônatas chama Davi do cantinho. E fala assim. Davi. Tu é o cara rapaz. Amei você. Tem um machismo no Brasil. Tem um machismo que as pessoas não dizem. O outro homem não pode dizer para o outro que ama. Não é? Não é homem. Não é amar como mulher. Você tem que fazer a libertação. Não é? Você vê aqui. Tem uns irmãos aqui que quando eu chego vou abraçar, vou beijar. Põe a cara para fora. Para trás. Eu sou assim. Você pode ver com todo mundo. Eu faço com todo mundo aqui. Não fui sempre assim. Não fui sempre assim. Família da minha mãe. Italiano. Tem cinquenta tio. Os cinquenta tio se beija. Chega e vai beijando. Não é oi. Não é. E para ir embora toda volta. O beijo tem um símbolo profético. O ósculo santo. Não é o beijo safado sem vergonha. O ósculo santo. Então quando você achar alguém. Seja mulher. Mulher é mais fácil. Mas outro homem. Olha eu amo você. Não é amar como você ama sua esposa. Ou como você ama outra mulher. É amar em Cristo. Crente. É amar em Cristo. Se você não ama em Cristo. Aquele que vê. Como é que você pode amar Cristo que não vê. É uma hipocrisia. Não eu amo o Senhor. Mas eu odeio aquela pessoa. Se você não ama. Se você odeia quem você vê. Como é que você ama quem você não vê. Não é? Não precisa concordar com todo mundo. Tipo. Não sei o que ele pensa. Mas eu amo ele em Cristo. Não me fez nada. Mesmo se fizer. Tem que amar. Não é? Jesus me ensinou muito isso gente. A gente fica mal. Fica abatido. Mas Senhor. Eu amo aquela pessoa em Cristo. Porque o poder do amor destrói barreiras. O poder do amor destrói barreiras. Eu já cheguei a dar a mão para alguém. A pessoa para trás. Amém. Glória a Deus. Eu fiz a minha parte. Olha só. Ele chega e fala. Davi amendo a vida rapaz. E ele faz um símbolo profético. Ele não fala. Porque as vezes a nossa fala. É muito pior do que a nossa atitude. Está entendendo? Fala, 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 fala. E não acontece nada. O que ele faz? Ele pega a capa. Imagina. Ele estava com todo o aparato de soldado. Ele pega a capa. E dá para Davi. Ele pega a armadura. Escudo. Toda armadura. E entrega para Davi. Ele pega. O que tem mais aqui? A espada. E dá para Davi. Ele pega. O arco. E dá para Davi. E por último ele tira o cinto. E dá para Davi. O que ele quis dizer com isso? Que poder de aliança é esse? Vamos lá? O que simboliza capa. Quando Davi recebe capa. Preste atenção. Quando Davi recebe a capa. De Jonatas. Jonatas está dizendo assim. Toda autoridade que me é do reino. Toda autoridade de filho de Saul. Eu estou te dando. Eu estou dividindo com você. Toda proteção física. Emocional. Empregatícia. Do reino. Está sobre você. Ou seja. Você não vai passar fome. Você não vai ficar triste. Porque a minha capa. A capa de filho. Está sobre você. Quem é que fez isso na cruz do Calvário? Vamos de novo. Vamos conferir. Quem é que fez isso na cruz do Calvário? Jesus. Os soldados lançaram sorte pela capa de Jesus. Aquela capa simbolizava o que? O sangue escorrido naquela capa. Estava dizendo. Toda proteção física. Emocional. Ministerial. Empregatícia. É. Familiar. Toda proteção. Estava sobre a cruz agora. Está entendendo? Primeiro nível de aliança. É você ser protegido. O que é que nós fazemos? O pastor Claudio Noro. O presidente Claudio Noro. Orou uma coisa aqui. Nas 24 horas de intercessão. Que eu achei bonito. Eu achei bonito ele orando aquilo. Eu ri. Eu ri. Porque a gente não entende o que Deus faz. Ele tem. Ele tem idade para ser meu pai. Ele me viu crescer. Ele era chato. Ficava falando que eu ia ficar gordo. Eu fiquei gordo por causa dele. Que ele ficava falando. Ah. Você come muita alavanha. Quando criança. Eu não gostava dele. Que ele ficava vivo. Ah. Lasanha. Né. Culpa dele. Estou brincando. E ele orou uma coisa aqui. Nas 24 horas de intercessão. Ele orou assim. A alma dele orando. Eu me sinto protegido hoje por aqui. Eu disse. A capa. A capa. Não fico bajulando. Não fico. Mas há um poder sobre a capa apostólica. Olha. Olha dois exemplos de capa. Primeira capa. Capa de Acã. Acã era um camarada que fez Israel perder a guerra porque roubou a capa babilônica. Então tem capa babilônica e capa de Elias. Uma capa de Babilônia faz você retroceder. A capa de Elias abre o Rio Jordão. Está entendendo? Que tipo de capa está sobre você? Que tipo de paternidade está sobre você? Mas pastor. Eu não vou. Eu não vou. Eu falo isso para a glória de Deus Pai. Tem pessoas aqui. Eu não vou apontar. Que falam. Pastor. Depois que eu comecei a andar debaixo dessa nuvem. Depois que eu comecei a andar debaixo dessa capa. A minha vida está fluindo. Amém. Glória a Deus. Porque é a capa que Deus me deu. É a capa do manto de Elias que Deus me deu. E isso tem que fluir na vida dos filhos. Porque senão não é filho. Está entendendo? Joga fora a capa Babilônica. Aquilo que te atrasa. Que faz perder guerra. Joga fora. Joga fora. Da mesmice. A capa de Davi. Aliás a capa de Jonatas. Simbolizava. Davi. Você está sendo coberto. De todas as formas. Eu não tenho algumas coisas aqui. De todas as formas. Vai faltar dinheiro. Não vai faltar mais. Porque a capa está sobre você. Às vezes a gente faz atos proféticos aqui. Aí vem um bando de retardado na internet. Que não tem o que fazer. Um bando de descabeçado. Isso não é heresia. Pim, pim, pim. Não sabe o que Deus faz. Um bando de desocupado. Não vive. Não vive. Não vive. Eu escrevi isso ontem. Deus me disse. Irmãos. Às vezes eu vou postando umas coisas. Deus está me falando lá. O Senhor me disse assim. Escreve aí. Ai, Jesus. Lá vem. O Senhor me disse. Serre os dentes. Aqueles que não têm a humildade. De viver o que eu tenho na minha presença. Serre os dentes. Cola a boca. Cola a boca. Está entendendo? Você está vivendo experiências com Deus. Que outras pessoas não entendem. Porque não buscam. Porque se buscassem, viveriam. Então, se alguém falar alguma coisa para você. Não, mas isso não é de Deus. Vai assim. Serre os dentes. Aqueles que não têm a humildade. De dizer o que Deus pode fazer por eles. Serre os dentes. Em todos os níveis. Emocional, ministerial, financeiro, matrimonial. Todos os níveis. Era isso que estava dizendo a capa. Tudo aquilo que eu vivo no reino. Davi, você vai viver. Depois ele pega. Depois da capa. Lembra? A capa. Depois ele pega a armadura. Quando ele tira a armadura. Olha aqui para mim. Quando ele tira a armadura. Ele pega o escudo. Pega a armadura. Que protege as partes do corpo. E entrega para Davi. O que ele estava falando disso? Toda a segurança. Toda a segurança. Física, emocional. Toda a segurança está sobre você. Ainda você duvida que Deus está protegendo você? Diga assim. Deus está me protegendo. Quando você vai aí por aí. Você não sabe o que pode acontecer. Mas Jesus está nos protegendo. Jesus tirou. Aliás, Jonathan tirou toda a armadura. E colocou sobre Davi. Sabe o que ele estava dizendo também? Armadura é onde? A armadura protege o que? Corpo. A armadura está ligada com o corpo. A armadura não está longe. A armadura está lá. Assim ó. Encostando no corpo para proteger. De flecha. Quando você tira. Quando ele tira a armadura. E entrega para Davi. Ele estava dizendo. Não tem mais segredo nenhum. Entre mim e você. Entre eu e você. Só é filho. Aquele que tem. Preste atenção. Só é filho. Aquele que tem a coragem. De não ter segredo mais escondido. Dentro de você. Poucos deram glória a Deus. Né? Essa parte dói. Não é irmão? Mas pastor. Eu vou contar todos os meus podres. Não é para mim? Na libertação. Você tem que botar tudo para fora. E falar. Não vou fazer mais. Mas sabe qual é o mal do homem? Achar que nós podemos tudo. Não. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. A armadura tem que estar aqui ó. Quando eu falo. O meu cheiro tem que estar cheirando. Eu tenho que estar cheirando a ovelha. É porque eu tenho que estar aqui perto de você. Os líderes tem que cheirar a ovelha. Os líderes tem que cheirar a ovelha. Senão não é líder. Tá entendendo? Outro nível aqui da armadura. Isso é ótimo. Ele estava dizendo. Quando deu a armadura. Todas as estratégias do reino. Está sobre você agora. Deus já estava preparando Davi. Para assumir todo o reino de Israel. Deus estava dando. Todas as. Os presentes. Que ele deveria receber. Para governar Israel. Simbolicamente. Profeticamente. Ele havia sido ungido rei. E agora ele estava recebendo. Do filho da linhagem do rei. Aquilo que deveria usar. Então muitas vezes. Nós não entendemos. O que Deus faz. O caminho que Deus faz. Ah mas Deus me disse. Que vai me abençoar. No meio do caminho. Deus vai te dando presentes. No domingo. Você lembra aqui. Coisa louca. Nunca tinha feito aquilo. Jesus me disse. Pega o caixa de uva. E dá para a pastora. Vai me achar louco. Mas faz. E depois você viu. E no início do ano. Deus me deu. Ela disse. Deus me deu o caixa de uva. Ou seja. Deus estava revalidando. Aquilo que Deus havia dado para ela. Então entenda que. Deus faz algo aqui. Ele revalida. Por isso que eu vou. No domingo. Eu vou pregar. Revalidando. O propósito pela filiação. Ele revalida algo. Que ele já te deu. Ou seja. Ele confirma. E imparte de novo. Uma potência maior em você. Para cumprir o chamado. Depois que ele dá a capa. A armadura. Ele pega a espada. E dá para Davi. O que ele fala. Quando ele dá a espada. A espada. O guerreiro faz o que com a espada. Abre. Caminho. Sabe por que tem muita gente com porta fechada. Porque não aprendeu a receber a capa. E nem a armadura de ninguém. Sabia? Mas a minha vida não tem portas abertas. É óbvio. Quem é que está orando. Qual é a cobertura espiritual da sua vida. Quem é? Quem é? Eu quero os pregadores aqui. Que Deus vai levantar pregadores. Como eu vou ficar feliz. O dia que vocês forem pregar. E antes de vocês pregarem. Vocês falaram. Eu tenho uma cobertura espiritual na minha vida. Quando vocês forem fazer um trabalho de rua. Ou orar por alguém. Ah você está aqui. Não. Eu sou filho de Deus. É. Eu sou filho de Deus. Eu nunca cheguei a algum lugar. E não disse que eu tinha uma cobertura na terra. Nunca cheguei. Quem é teu pastor? Meu pastor é fulano de tal. Até Deus me colocar na posição que estou hoje. Por que? Quando você entende que você tem capa. Autoridade. Que você tem estratégia pela armadura. E agora você tem a forma. A operação para abrir caminhos. Que é a espada. Tudo flui. Está entendendo? A Bíblia diz o que? Lembra de Paulo falando das armaduras espirituais. O que é a espada lá na Bíblia? Vamos lá. O que é a espada? A palavra. Sabe o que significa quando ele dá a espada? Notei uma coisa muito forte aqui. O que que isso faz na nossa vida? Exorta. Quando você tem aliança com alguém. Coitado do Vitor. Ouviu tanto. Júlia só. Quando você tem aliança com alguém. E tem espada. Você não se emburrece. Quando eu corrijo com amor. Não se pastor. Só me dá a paulada. Porque você está precisando. Porque eu digo que precisar de afago. Você vai receber afago. Pode chorar. Melamecar. Tudo de lágrima. Pode. Aquele que tem espada. É porque entendeu que a exortação. É acima de qualquer coisa. E ouve mesmo você estando errado. Ouve no amor pela palavra. E aí as pessoas não prosperam. Sabe por quê? Não. Deus vai falar comigo. Claro que Deus vai falar com você. Eu oro para isso. Mas no dia que ele precisar. Eu te dar uma assim de cortado. Eu vou te dar. Porque eu preciso você se arrumar. Está entendendo? Não é tomar conta. Porque eu não posso pegar você e fazer. Obrigar você a fazer alguma coisa. Mas ele estava dizendo. Olha aqui. A exortação. Você pode fazer o que você quiser. Porque eu vou entender. Que isso exortar é amar excessivamente. Amar excessivamente. Quarto. Ele dá o arco. Como está aqui? Ali. Aqui só está armadura. Ao invés de estar armadura está vestes. Mas o resto está certo. Arco. O que significa o arco? Para o flecheiro. O que ele faz do arco? Hein? Quando você vai. Quando eles iam caçar. Eles iam com o que? Quando ele dá o arco para Davi. Ele fala. Toda provisão. Toda provisão da sua casa. Está aqui representada. Eles não precisavam conversar. Porque os dois entendiam. O que cada um simbolizava. Quer ver outra coisa? Que o arco simbolizava? Auxílio e ajuda mútua. Porque o arco. Traz a prosperidade. Aí você faz assim. Olha. Presta atenção nisso. Que eu vou dizer uma coisa aqui. Muito séria. O que eu mais recebo. E se você foi uma pessoa assim. Eu quero que você mude agora. Ai pastor. Eu venho aqui. Porque lá naquela igreja. Ninguém me ajudou. Me ajudou. Tá. Vem aqui. Vou te ajudar. Aí você usa a espada. Você exorta. Não pastor. Nem é assim não. Aí sai da igreja. Chega na outra igreja. Vai repetir a mesma coisa. Sabe. Eu passei por uma. Por duas. Por três. Por quinhentas. Ninguém me ajudou. Falta de ajuda. É falta de aliança. Quem não tem aliança. Não recebe ajuda. Não porque os homens não querem. É porque as pessoas. Não se permitem serem ajudadas. Entendeu? Teve gente que já queria. Que eu ungisse pastor irmão. Presta. Olha isso. Você nem tem chamado. Para pastor conseguir. Vazou. Vai chegar lá. Vai falar a mesma coisa. Por isso que eu falo. Se você chegou aqui. Sem aliança. É hora de você fazer aliança. Primeiro com o pai. Segundo com a casa. Porque quem não tem aliança. Não recebe ajuda. Não porque nós não queremos dar. Repito. Eu vou até na boca do inferno. Lá eu não entro. Mas eu vou até na boca do inferno. Para você. E vocês sabem disso. Quem não tem aliança. Não recebe ajuda. Não se permite ser ajudado. Quem não tem aliança. Não se permite ser ajudado. Tem gente que quer receber arco aí. Por último. Por último. Banda sobe aqui. Nós vamos ministrar já. Vamos preparando vocês. Por último. Ele diz assim. E tirou o cinto. Ele tirou o cinto. E deu para Davi. O que que ele quis dizer com o cinto? Hein? Ele está dizendo assim. Olha. Sabe quando você não tem com quem chorar? Procura eu. Que agora você tem. Sabe com quem? Aquela hora que você não consegue. Ser amparado por nada. O dia que está difícil. Procura eu. Que eu estou aqui. Tanto. Que Jônatas. Que era. Em teoria. Para assumir o reinado. Quando sabia que Saul. Estava para matar Davi. Ele dava um jeito. Eu não tinha o WhatsApp na época. Mas imaginamos que tivesse o WhatsApp. Ele mandava uma mensagem. E aparecia lá. Oh Davi. Vaza daí que meu pai está chegando. Some. O homem que ia receber teoricamente o reinado. Estava protegendo aquele. Que foi ungido por Deus para tal. Sabe o que que é? Aquela pessoa. Que você não espera. Ou aquela situação que você não espera. Aquele momento que você nunca imaginou. É esse momento que vai preparar. Vai impartir sobre você. Tudo o que você tem que ter. Para reinar com Deus. Tudo. Não é alguma coisa. O cinto simboliza suporte. Não é o cinto que segura a calça para não cair? Quem não usa cinto usa o suspensório. Não é? O cinto segura a calça para cair? O cinto está dizendo. Todo o suporte físico e emocional. O dia, Davi, que você quiser pegar alguém pela cabeça. Porque você não aguenta mais ser maltratado. E eu tenho os meus suportes. Tu acha que não? Eu pedi a Jesus. Levanta o suporte. Porque não é fácil. Você faz. Pau. Na sua cabeça. Você não faz. Bate também. Se você faz demais. Bate também. Se você não faz nada. Bate também. Então vem paulado a todo lado. Então ele estava dizendo para Davi. Davi, se prepara. Eu estou te dando a minha capa. Eu estou te dando a minha armadura. Estou te dando espada. Estou te dando o arco. E estou te dando o cinto. Porque tu vai ter que usar tudo isso. E para usar tudo isso vai doer. Mas eu estou como suporte para você. Quem é teu suporte? Eu como pai espiritual dessa casa. Eu não quero. Eu sou suporte de vocês. Os líderes. Devem ser suporte para vocês. Porque os que não conseguem. E os que não entendem isso. Começa. E você. Tem que ser levantado como filho. Para ser suporte para alguém lá fora. Para trazer para a casa do pai. Você é suporte daquelas pessoas. Entenda. Muitas vezes as pessoas lá fora. Só tem você. Como última chance de ouvir alguém. Alguma palavra de Deus. A última chance de muita gente. É eu e você. Você imagina isso? Você está pronto. Para fazer aliança com alguém aqui? Você está pronto para dizer. Eu quero ser aliançado. Mas para ser aliançado. É preciso se dispor. E nós estamos despojando. Tudo que somos e que temos. Por você. Entende? O que é honra? Entende o que é honra? Tanto que. Olha só. A pastora Cláudia pegou Mephibosete. Mephibosete era filho do Jonatas. E Davi fez uma aliança com Jonatas. Jonatas havia morrido. Ninguém da casa de Saúl estava vivo. Mas Davi lembrou lá no último tempo. E disse. Traga quem é da família do rei. Porque eu tive uma aliança com o filho. E eu preciso assumir a minha aliança. Aliança. Duas partes. Uma e a outra. Aí você canta. Eu tenho a marca da promessa. Está com o sangue estampado na cabeça. Mas na hora que o diabo vem. Você esquece da marca da promessa. E vai com a marca do capeta. Não é? Aí está a diferença. De quem vive em aliança. O poder da aliança. Eu te mostrei. O poder da aliança. Tem o poder de estruturar a tua vida. Mudar a tua vida financeira. Por que milagres acontecem aqui? Não é porque eu sou alguém. Não é porque eu tenho. Dinheiro guardado no banco. Meu banco é Jesus. Não é porque eu sou influente. Eu não sou influente. Por que que acontece milagre? Por que que a sua vida muda? Porque quando você é aliançado com o pai. E tem uma aliança aqui na terra. As coisas fluem. Isso é o que nós chamamos de cobertura espiritual. De paternidade. Quer ser próspero? Se filir. Se aliancie com alguém. Acha. Quem é a minha cobertura? Não vai te isentar de problema. Se você ficar no meio da rua. Você vai morrer. Cobertura não te isenta de problema. Não. Tô coberto. Não. Não. Muito pelo contrário. É só perguntar quem tem aliança comigo. Recebe cada paulada. Mas é porque o reino do Espírito tá bravo. O bicho tá bravo. Mas quem tem aliança. Um ora pelo outro. Um faz pelo outro. Um caminha pelo outro. E quando não pode um. O outro pega o outro pelo pé e levanta. Não para não, nego. Vambora. E o dia? E o dia que precisaram segurar a mão de Moisés pra cima. Porque se ele abaixasse que perdia-se guerra. Tiveram ter alguém com aliança pra segurar a mão do homem. Vem dois aqui. Segura aqui. Fica de pé no teu lugar. Bem baixinho aqui por enquanto. Você e o Cláudio. Onde as mãos aqui? Esse óleo é óleo... Deixa eu ver se é o mesmo do que eu peguei certo. É. É óleo de lírio. Esse óleo representa a paternidade. Esse óleo representa a cobertura. Esse óleo representa a proteção de filha. De filha? Filiação. Filiação. Mais baixa. Pode continuar, mas vem baixinho. Vocês pegam o jeito com o tempo. Primeiro nível de cobertura que nós temos é o Senhor. O Senhor te cobre. O segundo nível são liderança. Pessoas levantadas por Deus pra estar à frente. Pra guerrear por você. Porque tem hora que o cinto, o meu cinto vai ter que estar aí em você. Tem hora que a minha arma vai ter que estar aí em você. Mas você tem que pôr em operação isso. Eu quero pedir, mesmo os visitantes que são de outros ministérios, não tem problema. Mas eu quero pedir pra você. Vira aqui pra frente, segura a boca. E nós vamos aqui, onde é a mão da Ana e da Márcia também. Rápido, rápido. Ana e Márcia, rápido, vem. Quando eu falar, você já vem pra cá. Não vai demorar, tá? Vocês não vão demorar a orar, não. Só unja a pessoa. Você que se sente aí sem cobertura. Pode apagar as luzes. Você que se sente aí sem cobertura. Ou você que rompeu a aliança com o teu pastor. Você que rompeu a aliança com a tua liderança. Você que rompeu a aliança com o Senhor. Como rompemos a aliança? Pecando. A graça vem e banha, lava. A graça vem e lava. E aí nós cantamos assim. Eu me rasgo. Se você quiser vir aqui, vem aqui pra frente. Por inteiro. Faço tudo. Mas vem novamente. Eu mergulho. Na minha dente. Mas peço que tua presença eu perdi. Eu me risco que tua presença é mais triste. Eu me as mergulho. Eu me es furio. Eu me as mergulho. Eu me as mergulho. Eu me as mergulho. Eu te amo.